Chama Zé Vaqueno Pra apaixonar os corações Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr gaveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Que nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados E no labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr gaveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Virou labirinto Falo que tô com o mojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Vem com o zé vaqueiro Olha, falou que tô com o mojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Vem com você vai querer O Zé Vaqueiro Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá? Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá? E o que tá faltando lá? Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo O meu amor safado, suado, gostoso O meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem José Vaqueiro E vem com José Vaqueiro O original, o original, o original Olha que eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma Pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar Olha eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra vovap, eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra vovap, eu vou botar, vou botar meu passarinho E vem dançar comigo agora Vem gadinha, vem mexer, faz um sumin Que do piseiro faz um vaqueiro E vem dançar comigo agora Vem gadinha, vem mexer, faz um sumin Que do zé que eu quero ver você Eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra vovap, eu vou botar meu passarinho Pra vovap, eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra vovap, eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho E vem dançar comigo agora Vem gadinha, vem mexer, faz um sumin Que do piseiro faz você querer E vem dançar comigo agora Vem gadinha, vem mexer, faz um sumin Que do zé que eu quero ver você Eu vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra vovap, eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra vovap, eu vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra vovap, eu vou botar, vou botar meu passarinho Pra vovap, eu vou botar, vou botar E vem com o zé vaqueiro O original, o original, o original Andar de carrão, ter casa de praia Viajar de avião, tomar vinho com a gata Cartel sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Eu sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não soma tudo, Nutella, soma tudo de verdade Luz é vaqueiro, o original Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião Toma vinho com a gata, cartel sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto, raiz, não troco no interior E todo mundo sabe, não soma tudo, Nutella, soma tudo de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não soma tudo, Nutella, soma tudo de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não soma tudo, Nutella, soma tudo de verdade Não troco no interior E todo mundo sabe, não soma tudo, Nutella, soma tudo de verdade Sai do meio, sai do meio Que tá passando, Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro O original Sai do meio, sai do meio Que tá passando, Zé Vaqueiro Para apaixonar Rodolfo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu pegar quando a pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e pra saiva Tô sofrendo na noite Cê tava tendo muito mais que grave Tô som do paredão Toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cêbeja Eu bebo cêbeja Enquanto só no paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cêbeja Eu bebo cêbeja Eu bebo cêbeja Falando de Recife, não vou não Já dispensei a gada que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu ator de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu ator de cereja E eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu ator de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu ator de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Alô meu embaixador, alô Gustavo Lima Ah, perdi, antes esqueci Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um bivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um bivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? É pra dançar a garra dele A porta que você fechou, ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um bivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um bivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Deixa ele cantar, gente Deixa ele cantar Aqui, ó Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô com uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem leilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Olha você com água, minha tabana E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com água, minha tabana E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem leilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Olha você com água, minha tabana E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando corte São dois corações São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Olha você com água, minha tabana E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Olha como se duas facas se escassem procurando corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Essa aqui o povo pediu demais, viu? Quem lembra dessa aqui? Beijão a todos os fãs, todos os fãs clubes Um beijo pra cada um de vocês, viu? Olha você no bar bebendo, chamando meu nome E madrugada não esquece meu telefone Que feio, que feio E mais feio E é pra mim que atendo, fico te ouvindo E tua voz voltando, vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem vem O outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem E admitem que a bebida é nossa Desculpa, ouvir esse porro do Zé Raqueiro Machucar E mais se me ligou Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Que não me esqueceu A culpa é da bebida, mas que sacanagem E admitem que a bebida é nossa Desculpa, ouvir esse porro do Zé Raqueiro Machucar E mais se me ligou E mais se me ligou E mais se me ligou Não vou aguentar Então fecha os olhos Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Falar pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Sou eu E isso é da Raqueiro O original O original Abração do Lorde É pra dançar E pode parecer clichê Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder E eu não quero nem saber Esse amor tá no ar E tem que acontecer Vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra É assim, não tem fim Não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Enquanto a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Que pode enlouquecer E mais amor E mais amor eu e você E mais amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Se a gente se perder E eu não quero nem saber Esse amor eu e você Esse amor está no ar E tem que acontecer E vem que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Que eu tô querendo Te roubar um beijo Você é louca por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Alô Cristian Bel Cristian Bel Quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Alô Celso e Luiz Lamar Tão do Montese Tamo junto patrão Lula Neto Lula Neto Lula Erikson Yeah Alô Filhos Musicais Abraço de Zé Baqueira Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Igual já se dá pra nascer Um maluqueiro Despoja a soltar o dedo Só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço Falando a fumaça Me abraçar no pão vestível Segura minha mão Até o radar Tirou a porta Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós volta pra Olha que ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Pede o bucar Alô galera do Viu O Corró O maior grupo de empresários Do Brasil Vamos, João Tô aqui na sua frente Meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do vivo passado E aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si É bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Dá pra nascer O maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela E aí eu danço Com a nossa fumaça Me abraçava Não convenci Eu seguro a minha mão Até o radar Tirou uma foto Se não estivesse de moto Não me pegava não E hoje Nós volta pra descer E ver o sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje Não é volta pra descer Seu sol nascer Passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé É lá que infelizmente acontece Cega a vida Esquece Não tem pra que estresse Acorda Dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer Você sofrer E pra finalizar Desculpa amor Tem que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era Não era Não era Não era Nunca foi amor Se acabou Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Nunca foi amor Se acabou Não era Não era Não era Nunca foi amor Se acabou Se acabou Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Não era amor Não era amor Eu fico com você Eu fico com você novinha Faz maior tempo que eu tô aqui de homem A Dani se andar A Dani se andar Ela se andar Devagar Que a Dani se andar Se andar Dani se andar Seu barato Alô João Campos Alô Rafa Galera do Recife Eu fico com você novinha Eu fico com você novinha Faz maior tempo que eu tô aqui de unido Com as amiguinhas Se eu mexer no bumbum Tô ficando caralho Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você novinha Faz maior tempo que eu tô aqui de unido Com as amiguinhas Se eu mexer no bumbum Tô ficando caralho Doido pra saber Será? Galos Eu fico com você no bumbum Eu fico com você no bumbum Bom minuto O que é isso? 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 O que é isso?